Fala galera dos bastidores, estamos aqui pré-jogo, Botafogo e Lavras, semifinal da Superliga B, competição de voleibol, voleibol que o Botafogo tem uma tradição imensa, o Botafogo é tricampeão sul-americano, tetracampeão nacional, onze vezes seguido campeão aqui do estado, então assim, tem uma tradição enorme e a gente vai reviver esses bons tempos do Botafogo, o Botafogo hoje jogando essa semifinal, se ganhar esse jogo de hoje que é decisivo, já vai estar na final da competição e já vai estar na Superliga galera, então isso é de fundamental importância para o Botafogo hoje, o Botafogo tem muita tradição, volta a falar, volta a repetir aí e a gente tem uma novidade para vocês, mostra aí Renato, Renato aqui é da equipe dos bastidores aí, Renato é dos bastidores da nossa equipe, ajuda muita gente aqui no canal, e mostra o boné aqui para a galera ver aí, galera do Brasil inteiro aí, esse boné aqui, patrocínio do vôlei, Lorena, boné do Lorena, aqui ó, escudinho do fogão, e é o seguinte, quem vem aqui no ginásio, entrada franca, gratuita, compare-se aqui, chegar aqui para a gente, mostrar que é inscrito no canal dos bastidores, e falar, me dá o meu boné galera, vai ganhar esse bonézinho aqui, presente do Lorena, presente do vôleibol, então a gente está fazendo a chamada aí para todo mundo vir aqui apoiar o vôlei aí, valeu galera, se inscreve no canal aí, deixa o seu like aí, seu comentário, confirmando Rafa, 15 horas hein, jogo é às 15 horas, são exatamente agora que horas, 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, tem uma horinha para a galera chegar aí, quem tiver de bobeira em casa aí ó, vem para cá, vem para o ginásio torcer para o fogão, entrada franca hein, fogo nele, aí ó, vem para cá, 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 vem Obrigado.